Oséias capítulo 3 Oséias e a mulher adúltera O Senhor Deus falou de novo comigo e disse Vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante Ame-a assim como eu amo o povo de Israel Embora eles adorem outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas Fui e comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada Eu disse Por muito tempo você vai esperar por mim Durante esse tempo não se torne prostituta nem se entregue a um amante E eu também esperarei por você Será assim que os israelitas passarão muito tempo sem rei ou qualquer outro chefe Sem sacrifícios ou colunas do Deus Baal Sem ídolos ou deuses do lar Mas virá o tempo em que o povo de Israel voltará a adorar o Senhor, o Deus deles E eles serão governados por um descendente do rei Davi Naquele tempo eles adorarão o Senhor com temor e receberão dele muitas bênçãos E nós iremos E a todos E você Amém.